Evangelho, dança de caráter, Evangelho, dança de tucurinho Você pode entrar aqui, meu irmão, cometer no pé Se constituindo, matando, praticando Mas todas as boas do nosso reino cheia Ele diz, eu faço almas, todas as boas do nosso reino Pastor, meu senhor, ele chegou na terça-feira E o meu filho está perguntando O que que é o comesa da visita e eu acertei Quando todas as vezes eu já entrei para o senhor Eu cheguei em minha casa do senhor Acalicou que eu ent Ande ficava Eu me incumo nas ruas, senhor Nós mesmo parece ser um himed mais com o Nah jede Mas na rua parece alíno e não dá para viver O bolo bolo a receita Mas a vida não era transformada Eu entendia muito bem Eu cheguei em casa e perguntei ao Senhor que estou, eu morreu, eu não perdi o som, porque eu sou a ciência, cada um tem uma identidade, eu não perdi, mas eu cheguei em casa, pastor Wilson, e perguntei a Deus, pastor Renaldo, e que Senhor lhe explica este negócio, porque eu estou um pouco confuso, e o Senhor disse que quando você está na minha filha, às vezes você dá um grito dentro da sua casa, e a esposa olha pra você estar ficando louco, e eu não estou nada, eu senti na presença dele, E se essa é a minha costa, eu não deixo aqui em casa, a luz que eu me levou o homem por nós atrás, e a minha filha ainda era viva, Senhor, e não era a minha gente do ciclo, era seu, não resistia nem um grupo perdi na igreja, porque nem queria nem te gostar, meu irmão, só no rei, só no rei, só no rei, só no cara, só no pai, parece que eu estou a nome do Senhor, e o Senhor me levou o homem por nós atrás, e não me recordei, Quando um vestido é na minha casa, voltou a coisa, o meu pai vem me oferecendo, e se eu estou te perdido, a minha filha, a minha mãe que machava a igreja,